Em 2003, o clássico entre São Paulo e Santos ficaria marcado pelas jovens revelações de ambas as equipes e também por duas atitudes que demonstrariam o real valor de cada jogador. No primeiro tempo, o São Paulo teve boas chances, mas quem mais deu trabalho foi a equipe do Santos. Diego e Robinho surgiam no futebol e mostravam que tinham muita qualidade técnica. Mas, no segundo tempo, o Kaká decidiu jogar. E quando o futuro melhor jogador do mundo começava a mostrar futebol, era um pesadelo para os adversários. Com o talento de Kaká, visivelmente acima da média, o São Paulo conseguiu fazer 2x0. E Kaká ainda conseguiu causar uma expulsão na equipe do Santos. O jogo parecia ganho, o São Paulo mostrava muita habilidade e controlava o jogo. Mas, com a entrada do experiente Robert, a equipe do Santos ganha força. E no seu primeiro lance, ele já faz um golaço, diminuindo o placar. E nesse momento, o São Paulo começou a ficar muito nervoso na partida e começou a exagerar nas faltas. E no finalzinho do jogo, ao tentar tirar uma bola, Kaká comete um pênalti e acaba corretamente expulso. Caiu o Kaká, fazendo um sinal até pedindo desculpas ali para a torcida do São Paulo. Kaká demonstra respeito e pede desculpa para o torcedor. Respeito esse que o adversário não teria. Falei para o Robinho, falei, irmão, eu vou fazer o gol e vou subir no símbolo. Se prepara aí, não sei o que. Aí eu coloco a bola para bater pênalti. Aí ele fala, para com essa palhaçada, para a torcida do Santos lá. Vamos na torcida do Santos, deixa esse negócio de subir em símbolo. Ele aqui na minha cabeça e eu pronto, Rogério saindo no gol e eu ali na meia lua esperando para bater. Eu falei, não, 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 eu vou subir, eu vou subir. Aí eu vou e bato, pum! Rogério vem, tu pega. Defendeu o Rogério! O assistente da visão do Rogério se acertou. Rogério claramente se adiantou na hora de defender o pênalti. E o juiz corretamente mandou o pênalti voltar. Ao fazer o gol, Diego já premeditadamente mostraria uma tremenda falta de respeito com o torcedor de São Paulo. Subindo no símbolo do tricolor. Mas, nessa hora que surgem os jogadores de respeito. E neste momento, o jovem jogador Fábio Simplício ganharia o respeito do torcedor tricolor. Genuinamente indignado, Simplício parecia um pai querendo defender sua família. E mesmo sozinho nessa batalha, visivelmente emocionado, com seus olhos lacrimejando de raiva, Simplício tentava alcançar Diego para tirar satisfação. E os jogadores do Santos o protegiam de forma envergonhada, porque sabiam que tinha acontecido era um tamanho de desrespeito. E é nesse tipo de momento no futebol que você consegue diferenciar entre crianças e adultos. E Fábio Simplício pode não ter vencido o Libertadores ou o Campeonato Brasileiro para o São Paulo. Mas, nessa noite, o troféu que ele levantou foi o de respeito com o tricolor. Quase no último lance da partida, o São Paulo conseguiu um pênalti e acabou vencendo. E os jogadores, aí sim, do São Paulo, comemoraram em seu símbolo, no lugar certo. E aqui fica o sincero agradecimento a Simplício por ter defendido o símbolo tricolor. E se você também ama o São Paulo, deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, torcedor tricolor!